Alô, fofão! Ah, tá só lá dentro, né? E aí? Então, família, hoje eu e o Gabriel estamos de folga, mas vamos dar um pilão na carreira de alegria lá. Vamos filmar pra vocês um pouco aí. Bom, nem sabe o que vai acontecer hoje, né? É, mas vamos falar, galera. Então, se vocês gostaram de tipo o vídeo assim, comente aí embaixo aí, beleza? E é nóis, tamo junto! É isso aí, rapaziada. Deixa o seu like e inscreve no canal. Então, família, ó. Começou o vídeo aí, muita gente pergunta, mas todas as fantasias, todas as máscaras aí, né, Gabriel? É você, meu filho. Então, família, ó, pra vocês aqui, ó, todas as máscaras que eu tenho pra minha casa. Esse aqui, fofão, se você é novo no canal aí, ó, quem já viu o vídeo dele aí já? Vou ver na minha mina, eu vou... É, deixar o vídeo aí no cartê, ó, pra quem não viu o vídeo ainda. Pra quem já viu o cabelo dele, ó. É, mano. Esse é o bravo. Aqui também, até esse palhacinho aqui, ó, o Kimber vai ser novidade pro canal, ó. Mas não sabe se fazer batati nele, algum palhacinho diferente. Comente aí embaixo aí que vocês acham que eu vou dar certo nele. Que coisa vai dar certo nele e tal, que nós tá meio em dúvida, né? Também aqui, ó, fofona. Também fica bravo demais, pessoal. Também o cabelão dela. Cabelão dele. Também aqui, ó, tem, abriu a parte de cá. Tem mais massa aqui. Tem o Chaves também, ó. Esse é o bravo. Ó, esse aqui. Levimos. Também aqui, ó, vou estar aqui. Quem não viu, né? Cabelão correndo que vou estar aqui, ó. Ó, é o bravo também, ó. Lavando o cabelo dele essa semana, ó. É, ó. Tá limpo. Digo demais. Também aqui, ó. Tem um Ben 10 também, que o Gabriel também corre com ele. Tem que se tirar pra lá de cá. Aí, passou. Vocês vê, ó, Ben 10, ó. Tem uma reformadinha dele, né? Porque, ó, tá se cascando. Reformar ele. Aí, ó. Masca aqui. Outro Ben 10 também, ó. Pra vocês verem, ó. Esse aqui tá novinho. Não nem estreou ele ainda. Só gravou um vídeo, né? Fugou a minha mina só com ele, o Kripp. Também esse fofão aqui, ó. Não, quem que é antigo no canal, vem esse fofão aqui, né? Que esse aqui, foi o primeiro que eu tive, galera, ó. Esse aqui é meu show-dó mesmo. Ó, pra vocês verem, ó. Também franjona dele. Cabelão, ó. Então, esse aí, família. Aqui as roupas também, ó. Aqui as roupas que tem aqui, ó. Tem a roupa do Patatá. Como é que vai ver um vídeo, com ele em breve eu lançar aí no canal pra vocês verem. Aqui é a calça dele. Aqui é a roupa do Ben 10. A saia de fofano. Tem vários aqui, pessoal, ó. Outro fofão. Arco-íris. A calça do baralho. Esse aqui também vestido dos Estados Unidos. Esse pacacão também azul. Esse também, esse verde aqui, ó. Que também já ouviu o vídeo de, né? Vários vídeos já, acabei com ele já. Esse aqui também vai ser novidade no canal em breve que eu vou gravar pra vocês. Esse aqui também é o macacão de estrela. E a camiseta de música. Mais o macacão também aqui, ó. Macacão, saia. Ó, tem vários aqui, pessoal. Então, esse aqui também aqui, ó. Vai mais pra um chão aqui, ó. Pra fazenda. Esse fofão aqui, ó. Falta abrir o oito aí certinho aqui, pintar. Quem quer que eu grava a reforma dele aí, ó. Comente aí embaixo. Eu faço um vídeo pra vocês. Então eu fiz que a reforma do Ben 10 que eu gravei. Quem não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card, beleza? Tá reforma do Ben 10. Então, isso aí, família. Deixa eu pôr em também aqui que em breve vai ser novidade do canal. Espanha assim também aqui, ó. Nós estamos acabando de arrumar ele, ó. E é isso aí, família. O vídeo aí que vocês pedirem tanto pra mim, vou usar as máscaras. Tá aí. Então é isso aí. Vamos pro carrito agora, vamos arrumar aqui. E assim eu chegar lá e falar com vocês, beleza? E é nóis, tamo junto. Alguns momentos depois. Ai, meu, Gabriel, vou fazer uma nova radicaleira. Ó, ó. Vai, Gabriel. Que bosta, velho. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara e largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Hã? Deve ter um trem aqui nasceu. Grava a nível? Tá. Ah, tá. É. Ah, mano, deixa eu lá. Tá ligado? Não, família, tamo chegando já. Chegando já, Gabriel. Chegando já, ó. Mostra. Lá, família, ó. Acho que é o centro. Nossa, mano. Aquela luzinha lá, ó. Pertinho. É pertinho. Amanhã não chega. É enquanto isso. Vai. Tchau. Não, é assim que faz, ó. Ensinei, ensinei, ensinei. Vai, guarda. Ó, bandido, não tem balada. Ó, bandido, não tem balada. Bandido, não tem balada. Bandido, não tem balada. Bandido, não tem balada. Ó, ó. Empolgou, empolgou. Sou senhor. Pedeu um pouco, cara. A carta chegando aí, ó. Fui de duas horas que foi mesmo. Sabe, 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 ó. Tomar uma foto pra vocês, mirem. Aí, ó, tá ligado. Que que é esse, hein? Balança a água, pô. Que mudar de cor sozinho. Cadê o chiclete, mano? Que eu já tô na adrenalina. Aí sim, que começa os trabalhos. Aí sim, nós gatuca novinha. Tu tá na onda do quê? Tu tá na onda do quê? Procedimento do menor aqui da virma. Procedimento do menor aqui que é cria. Catuca, catuca. Catuca é lá no clima. Catuca, catuca. A bad do cara, a bad. O homem não sabe o que faz. Quando a pessoa quer passar. É muito ruim, hein? A gente não vai passar, gente. O homem quer passar. O moço quer passar aí, pô, pô. Ó, mano, estiro. Tá sujo, ó. Marca! Marra, me escorre! Aventou não, não conheço correr, não. Tá em forma, não. Opa, 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 opa. O cara já tá bravo, mas já. Ah, jura? Ah, jura? Ah, sério? Vai, palhaço. Quer ver? Ai, meu Deus. Ai, já. Quase foi? Quer ver onde? Cala a boca. Não, minha chusaca, eu já tô nervoso. Jesus. A corna desceu pra perna. Deu 24 cambalhota no meu pulmão. Coração foi lá no umbigo. E o aí passou pra orelha, velho. Mano, a gente preta não enrola demais lá, velho. Desabafa aí, o meu, desabafa, desabafa. Conversar com o Bolsonaro lá, tá ligado? Eu não entendi o que ele falou. Ai, é daquele na bolsa fuzil agora, mano. Bolsa fuzil. Ai, meus irmãos. Ai, cara. Vamos ganhar o foda. Vamos lá com nós? Vambora, hein? Simbora, simbora, simbora. Aê, salve aí. Aê, salve aí. Não, sem massa, hein, meu filho. Aê, ó. Ai, ai, que susto, que susto, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Ai, gracinha. Te faz de doido que o pau te acha. Ui. Homem-Aranha. Se correr do que jeito, tá? Homem-Aranha. Cara, você deu dois quarteirão, mano. Você viu, mano? Não. Não é mesmo, cara. Ó, esse cara aqui, mano. É perfeito, cara. É, 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 é. É começando, né? É começando. Tô acotando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, minha aranha, vai, minha aranha. Ficou pra trás. 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 Ai, eu gosto. Acelera. Acelera. Morreu. Tá vivo? Tá vivo? Morreu, é pra saber. Não, é pra saber. Seu dia a dia de baile E ela me chama de amor E se ela me chamar Não vou, 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 vou, vou. Aqui pra ela Vou lá pro Mandela Voltando-me outro e rapidinho Em centro dela Aqui pra... Ele não tá lá. Então, ah não, mano. Ô, Três. Meu, só. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Caralho, eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar, a de chorar. Para, Ramiro. Não dá não, Ramiro, não dá não. De a queda, abre isso não. Abriu, abriu. Ramiro. Ramiro. Seu Gabriel. Seu Gabriel. Seu Gabriel. Seu Ramirro. Chega! É assim, sem fantasia é desse jeito, viu? Sem fantasia é desse jeito. Ó, só o tempo ofereceu. É, não tem mortal não. Não tem não. É, tá bom. 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 Aí, família, estamos chegando em casa já, aí, Vandos. Aí, família, se inscreve no vídeo aí, ó, deixa o like, inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações. É isso aí, tamo junto, família. Obrigado por que eu tenha aqui. É nóis. Falou. Acabou. 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 A favorita. Eu te amava, não posso negar, também sofria, não posso mentir. Agora sou eu que não te quero mais aqui. Aprendi a viver sem você, superei a ilusão que eu tinha. Agora tô livre e tô solteira na ciência. Se conforma eu não vou voltar, agora tu vai ver o que é sofrer. Vou te ensinar como se bota pra fecheio. Desce, empinando a bunda, suco, a mão no cabelo, queda. De ladinho quebra, na boquinha eu levo o dedo. Desce, empinando a bunda, suco, a mão no cabelo, queda. De ladinho quebra, na boquinha eu levo o dedo. Se eu me invocar. Desce, empinando a bunda, suco,